Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no estado de Minas Gerais. Ela acaba de pousar no município de Uberlândia. Em seguida ela vai conceder uma entrevista às emissoras de rádio locais. E logo mais no início desta manhã, ela também vai participar de uma cerimônia de formatura de 2.530 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em Uberlândia, jovens maiores de 16 anos e adultos participaram de 52 cursos em áreas como moda e beleza, turismo e lazer, hospitalidade, produção alimentícia e também informática. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para o início desta tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto.